Então é... Sei não, hein? Vamos ter que esperar, né? Se chover, você acertou. Tá bom. Se não chover, a Thaís tá certa. Fechou. Ok? Vamos esperar. Nessa daí, eu vou ficar igual os companheiros nossos aí. Hã? Em cima do muro. Tem bastante, né? Esperando a água cair. Fechou. Vem comigo. Olha, tira o Bruno aqui e coloca o mochilinho aqui fazendo um favor. Olha a notícia de agora que me passaram a manchete. Vacina, uma das mais importantes vacinas pra população. Foi jogada fora. Foi pro lixo. Mas como assim? E não é da Covid. Espera um pouquinho. Que vacina que é? E quantas doses jogaram fora aqui em Maringá? Você ao vivo com a informação, Letícia. Boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos. Então, Maringá precisou jogar no lixo doses da vacina contra meningite. E ela está, a cidade de Canção, está junto com mais outros nove municípios. Ao todo foram nove municípios do Paraná que jogaram essa vacina no lixo. Ao todo, né? Todos esses municípios ao todo descartaram 6.500 doses. De acordo com a Secretaria do Estado da Saúde, isso é porque as vacinas acabaram vencendo. Passaram do prazo de validade que era em agosto, um mês passado. E isso pode ter a ver, então, com a baixa procura do público-alvo. Mas quem é esse público-alvo, Letícia? Esse imunizante, ele é importante porque ele protege contra vários grupos da meningite. E ele precisa ser aplicado aí aos 3, 5 e 7 meses de vida. Depois, a criança precisa receber o reforço entre 12 e 15 meses. Depois, entre 5 e 6 anos. E também na adolescência, entre 11 e 12 anos. E como está tendo uma baixa procura, em nota, a Secretaria da Saúde ainda passou uma sugestão aos municípios. Sugerindo o seguinte, que esses municípios precisam se adequar aí, ter uma melhor estratégia para atrair e começar a aplicar certinho esse imunizante, né? Para não acontecer de novo como aconteceu agora nesse início de mês. E, ainda na nota, a Secretaria da Saúde explica que para este mês, então, não tem nenhuma data com vencimento para setembro. Então, por isso, podem realizar campanhas já. Além do dia D, a Secretaria ainda sugere, então, que os municípios ampliem as unidades de aplicação da vacina ou, então, ampliem os horários de atendimento para aplicarem a vacina contra a meningite nas crianças, né? Desde aí dos 3 meses de vida até os 12 anos de idade. E aí, Salsicha, a gente precisa já aproveitar esse momento, então, e pedir mesmo que já faz um tempo... A gente sempre vem aqui na Secretaria de Maringá, comenta, né? Da baixa procura, ultimamente, este ano, da vacina contra a Covid-19 e agora, nesse caso, da meningite, que foram jogadas aí no lixo no estado, foram cerca de 6.500 doses descartadas, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Vou citar, então, para o pessoal aqui da região também ficar atento, porque Maringá, como eu disse, não foi a única. Foram nove municípios, e eu vou citar aqui para o pessoal Francisco Beltrão, Paranaguá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Campo Morão, Apucarana e também Telemaco Borba. Salsicha? Da nossa região, Maringá, Campo Morão e Apucarana, porque a gente compreende Apucarana como aqui no meio entre Maringá e Londrina. Vamos dar um alô para o pessoal da Secretaria de Saúde, vocês têm que fazer campanha de vacinação, né? Porque já jogaram... Diz que perdeu um monte de vacina do Covid, porque ele estava vencendo e venceu, ok? Agora estão esperando lá para ver se a farmacêutica que fabricou libera para vacinar as pessoas com essa vacina ou não. Agora a meningite, vacina da meningite sendo jogada fora. E tem como a Prefeitura, o pessoal da Secretaria de Saúde, fazer um trabalho para não deixar perder essa vacina. Por quê? Para o povo entender, todas as mães que estão grávidas têm que fazer um pré-natal, não é? Todas as crianças que nascem em qualquer hospital particular ou privado de Maringá, a Secretaria tem conhecimento. Então vocês têm que começar a ir atrás das mães e falar assim, ó, nós somos da Secretaria, tem que vacinar sua filha, tem que vacinar seu filho, entendeu? Porque se deixar a sorte assim, ó, o povo tem algumas pessoas que não querem vacinar, mas é importante para a criança. Só que quem tem que fazer esse trabalho é a Secretaria de Saúde, não é? Vocês têm o contato das mães? Tem o contato do postinho para fazer a visita na casa onde tem um bebê ou um recém-nascido? Então vamos fazer essa visita, meu povo. Jogar dinheiro fora, nosso não, vacina no lixo não pode jogar de jeito nenhum e principalmente uma vacina dessa daí, que é a vacina da Meningite. Então precisa fazer um trabalho aí para não jogar mais vacina fora, porque se está jogando fora, é o dinheiro do povo. E tem como vocês entrarem em contato com os familiares sim, não tem? Tem sim. Então acho que está faltando um pouquinho de dedicação aí, principalmente nesse caso da vacina da Meningite, tá bom? Vamos seguindo com o programa.